Quer ver desse seu joinha? Quer ver desse seu joinha? E depois que o sacerdote libera a falar do profeta sobre a vida de Ana, Ana Crê, muitas vezes tem uma promessa sobre a nossa vida, e a nossa fé é tão falha que na hora acreditamos, mas quando saímos daqui um tempo depois, mas o Senhor prometeu ceder, mas eu estou mal, eu não tenho condições, o Senhor prometeu que eu vou pregar, mas se eu não sei falar, não tenho entendimento, o Deus que te prometeu, Ele é vial para mim, não é você que vai cumprir, é Ele que vai cumprir, você só tem que fazer a sua parte, aleluia, aleluia, grande Deus, olha a fé de Ana, Ana não estava com seus filhos no braço, você não precisa ver para crer, a fé é isso, é crer naquilo que ainda não estamos vendo, mas em breve irão nos viver, porque o nosso Deus é quem é, e Ana é meu, e depois de passar alguns tempos, Ana concebeu a Samuel, é um milagre extraordinário, uma mulher que não pode ter filhos, conceder um filho, o que é isso? é coisa de Deus, eu quero que você entenda nessa noite, então Deus é fiel, Ele cumpre o empalho, Ele é grande, Ele é tremendo, aleluia, 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 graças a Deus, o Senhor é fiel, aleluia, aleluia, Ele quer ver a tua fé em ação, Ele quer ver o teu derramado nesta noite, se essa palavra tocou no seu coração, vem aqui na frente, pode ficar de pé, estou convidando os irmãos, se essa palavra tocou no seu coração, não vem aqui na frente, aleluia, Deus é fiel a palavra, Deus é fiel a palavra, Deus é fiel a palavra, Deus é fiel a mão do teu coração, aleluia, ao teu coração é o seu melhor,